E aí galera que esperava mais uma produção, chegou aí É mais um cerezão delicado aí galera que pegou esse vídeo de Belo Brasil E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal Eu me chamo Klenir e hoje trazendo mais um vídeo de miniaturas aí para o canal Estamos mesclando aí Gummy Plays com miniatura E algumas lives também de BF aí que eu estou só transmitindo direto Mas o assunto hoje é miniaturas? Então vamos lá Depois do vídeo de desmontagem que nós fizemos aí no nosso Iveacão Agora vamos estar fazendo vídeo de montagem, né? Eu estou evitando fazer vídeos longos Para criar um conteúdo até 15, 12 minutos no máximo Que é a demanda do YouTube, né? Vídeos maiores não tem porquê e vídeos menores também não tem porquê, né? Então para dar dois videozinhos a gente fez um vídeo de desmontagem e um de montagem Até mesmo para aproveitar melhor com as dicas aí, né? E a dica que eu dou na montagem é a seguinte Não vai precisar montar de perto, né? Porque quem já viu aí já... Quem viu o vídeo de desmontagem, se não viu eu vou estar deixando o link aí na descrição Vou estar deixando o link no card aqui em cima, né? E aí... Então a gente começa por essa peça aqui, né? Que foi a última que a gente tirou, né? Então vamos estar encaixando Galera, antes de mais nada Essas peças aqui você pode estar dando uma limadinha nelas, ó Você pega lima, a partezinha onde vai lima ou lixa, né? Eu tenho uma liminha aqui, eu estou dando uma liminha Pode usar até retífico, tem uma retífico aqui Tá no chão, tem uma retífico, ó? Você pode dar uma desbastadinha Deixa eu botar aqui em cima da mesa Dá uma breve desbastadinha aqui Nas banquinhas Porque é o seguinte, ó Quando você encaixar aqui agora Essa peça você encaixa assim de maneira Bota da frente pra trás aqui, ó Enfia ela pra baixo E ela já engatou os dois dentinhos aqui debaixo, né? E aí você só alinha aqui, ó E empurra Olha a diferença que é o desengate hoje Pro desengate que foi no vídeo anterior, aí, ó Ó, então, facilita demais, hein? A gente não precisa que essas peças estejam arrochadas, né? O caminhão aí não é apenas pra exposição Não é pra brinquedo Então já houve uma grande diferença, né? Olha aí, ó Já temos a primeira peça no lugar Agora dá pra colocar as janelinhas na gabine, hein? Você pode começar colocando as janelas na gabine Não coloque viradas as janelas Nem eu sei que vai ver as janelas aqui, ó Essa aqui é do lado direito Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ah, é... Sai pra... Aqui Aqui, ó Não é por fora Eu achei que era por fora Já tinha até me esquecido, ó Elas são por dentro Assim, as garrinhas ali Você encaixa ali Encaixa a janelinha de baixo E que a de cima vai encaixar A gente acha que é por dentro Mas é por fora Ó, você vai ter encaixando a parte de trás ali, né? E aí de baixo Ó, dessa maneira aqui É a melhor maneira pra enfiar ela pro lugar Ó, e lá de cima já vai automaticamente Pro lugar sozinha Aí, beleza? E aqui, galera Esse aqui dá pra fazer a mesma coisa, né? É... Dá pra você diminuir aqui Esses dois dentinhos que ele tem de encaixa Ó, não posso... Ó, minha mesa de estalha Eu não posso balançar ela muito Ó, você desbasta aqui Essas duas aspinhas que tem aqui, ó Que numa próxima desmontagem Vai sair mais fácil, né? Eu justamente uso o uva Por causa disso Pra não manchar elas muito, né? Então, facilita bastante Ó, se aqui você engata as duas aspinhas lá E claro, você desmontou Na finalidade de pintar A montagem vai ter que ser muito mais cautelosa, né? Como aqui é só que na questão de manutenção mesmo Ó, aqui já... Deixa eu ver o negócio aqui Qual é o melhor jeito de montar isso aqui? Eu acho que não é assim, não Errou! Tá prendendo junto aqui Eu acho que o melhor jeito de montar É engata de baixo primeiro Ó Engata de baixo primeiro E as de cima empurra Deixa eu ver aqui Qual é o melhor jeito de empurrar as de cima Com as de baixo engatada A de cima dá uma envergadinha Só que uma empurradinha com o dedo dela vai pro lugar Entendi Eu entendi Essas aqui As laterais estão passeando aqui Agora se encaixaram Também tá meio estranho aqui, ó Deixa eu ver Ah, tá aqui Ficou uma parte pra fora, eu acho Deixa eu ver se aqui é pra fora É pra dentro Antes de virar pra você pra dentro Aí Agora sim Pronto A gabinzinha tá montada também, né O bigodinho aqui nós vamos botar A tampa do radiador Sei lá o que que é isso aqui Vamos botar por dentro Isso aqui também Essa aqui já vai por dentro Mais fácil Essa aqui é bem fininha, né Ela bota de baixo pra cima Ela é bem fininha Essa aqui também Eu já dei uma raspadinha nela Mas podemos tá dando Tá meio ácido Essa aqui eu vou dar mais uma animadinha Aqui, ó O barulho deve O barulho deve atrapalhar um pouquinho Mas eu creio que ficou bom aí Não tem problema nenhum Galera, eu queria tá falando um pouquinho Da nossa empresa virtual aí A nossa JCL virtual Eu vou voltar a tá recrutando Novos motoristas aí, né JCL virtual que já tem quase 5 anos aí E eu vou tá voltando a A contratar pilotos ali Quem for do mundo DTS Pode tá me procurando aí Na descrição Tem meu atos Tem o atos do grupo, né E pra saber maiores informações Então é isso, galera Já tem uma frentezinha ali Não tá faltando mais nada Eu fiz aqui Vocês vão assistir o antes E aí você pode tá encaixando Essa partezinha lá, ó Aqui a partezinha da roupinha aqui, né Encaixa essa partezinha lá Encaixou As entradinhas de ar aqui Também entra junto, ó Tem umas pontinhas ali Que ela vai entrar junto E a traseira encaixando ali Pronto, tá encaixadinha E agora vem com as laterais aí, né Pra encaixar também Não é essa, é essa Vem pra encaixar a lateral aqui Do mesmo jeito Só vai encaixando Tenta não esquecer, né Como é que é a montagem Mas não é muito difícil de montar não, né Não sei que eu tirei tanto Que agora ele não deu trabalho pra sair Agora não quer entrar Ó, já entrou ali também Bota essa outra aqui também Pra montar é mais rapidinho Mais tranquilo, né Ainda mais agora com as pecinhas Com as pecinhas mais desbastadas Eu esqueci de mencionar, galera Também às vezes eu uso um pincelzinho desses Com um óleozinho Bem na extremidade dos machinhos ali, né Como diz, dos pinos Que na hora de extrair ele Fica mais fácil Distrair com um óleozinho, né Pode ser qualquer óleozinho Que você tiver na mão aí Óleozinho de máquina Algum óleozinho Que você tiver Pra passar nos pinos das rodas também É muito interessante Você passa nos pinos das rodas aí E pra tirar a roda Você vai até com esse bem mais Mais simples De tirar essas rodinhas, beleza Aí, ó Bom, como vocês podem ver Nós estamos aí com o nosso super rodotrem Nosso rodotrem nove eixos Vou botar todas as rodinhas E esse aqui em seguida Eu vou estar trazendo vídeo com ele Tem que postar ainda os vídeos Dele separado As quatro patas brancas aí Mas é um vídeo pra depois Complementei também Aproveitando essa desmontagem Toda aí Complementei o vídeo Dando um grauzinho Nas calotas aí, né E aí Tudo isso vai Vai somar aí Pra Pra essa semana de trabalho Com o canal, beleza Galera, eu não vou botar Essas aqui ainda Porque eu não terminei De dar um trato nelas Então eu vou deixar de lado aqui Até botei errado aqui Essa aqui não tá pronta ainda Tudo que eu quero tirar Depois de uma Uma fotinha Aqui eu vou ter que tirar De novo essa rodinha Ainda bem cortada Saiu fácil Eu vou ter que dar Um grauzinho Nessa aqui, né Pra Pra tirar ali Pra deixar ela melhor Que nem as nossas Esses furinhos aqui São muito Tem muita rebarba De Da prensa, né Então eu vou estar Deixando uma melhoradinha Nelas Que fica bem diferente mesmo, né Dá uma melhoradinha Porque aí a nossa miniatura Finalizamos ela E galera Pra quem chegou até aqui Muito obrigado aí, né Muito obrigado E Dá um like E se inscreve no canal Que vai estar ajudando muito, né Porque eu tô Recomeçando o canal aí, né Já venho do YouTube Há alguns anos Mas tinha andado uma parada E o canal tava parado E agora eu resolvi Trazer conteúdo novamente, beleza E aí Pra você que chegou até agora aí Essa aqui já ficou caindo sozinha Como eu falei Essa aqui foi aquela Que quebrou na gravação Mas eu vou estar Botando alguma coisinha ali Ela vai voltar a firmar de novo Não tem problema aí Mas só com a limpezinha Aqui nos raios Já ficou outra coisa Já dá um grauzinho Diferente já Nas rodinhas Então galera É isso aí pro vídeo Não ficar muito longo Meu muito obrigado E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau